Olá, meu nome é Vítor Damas, sou da Ilha da Madeira, como podem ver. Sou uma das pessoas que entrou na Engolex há sensivelmente dois meses, através do meu patrocinador e excelente patrocinador Adrian. Gostaria de vos dizer que a Engolex tem revolucionado um pouco, não só a minha, mas como de muita gente. A mim veio bater numa altura certa, numa altura em que fiquei sem trabalho e que me proporcionou trabalhar em Engolex. Posso vos dizer que em dois meses de Engolex provavelmente já ganhei mais do que num ano de trabalho. Há conta de patrão, há conta de ter horários, me levantar às 8, não ter hora de saída, ouvir as pessoas e me xingar a cabeça. A Engolex vem-me proporcionar um estilo de vida muito mais calmo, vem-me proporcionar muito mais rendimentos, muito melhor o estilo de vida. Gostaria também de vos dizer que a Engolex está para o futuro, está para toda a gente, está ao alcance de todos. O trabalho é um trabalho simples. A Engolex é ouro, ouro é dinheiro e venham conhecer a Engolex porque não há. Um abraço. A Engolex é ouro, ouro é dinheiro e venham conhecer a Engolex.